Fala americano, americana de Araque, já senta o dedo no like, coloca o comentário pra gente enganar aquele robozinho maldito de YouTube. Vamos lá pessoal, por que que a Meteor 350 que chega no dia 6 de julho, falei hoje novamente com a Meteor Rio de Janeiro, né, então está confirmada a data, o preço só vem no dia da data, eles não vão liberar nenhum preço antes, pode ser que mude? Acho que não, acho que eles vão segurar esse preço em segredo até o final, não sei nem se sabem o preço ainda, essa é a grande realidade, deve estar fazendo cálculo um atrás do outro, mas o fato é que, por que que essa moto não vem por menos de 20 mil? Obviamente é um vídeo especulativo, mas eu acho que eu trago pelo menos 3 elementos pra gente discutir, pro âmbito da discussão geral, para aquelas pessoas que estão imaginando essa moto na casa dos, sei lá, 15, 16, 17 mil, né, e tomara que eu esteja errado nessa história toda, não quero estar certo, eu quero estar errado, tá, que eu falei isso, eu quero estar errado, porque aquela vem com 15 mil, 13, 14, 12, 17, né, vamos falar um pouquinho sobre isso? aqui, agora, no seu moto diário. Quer fazer um seguro pra sua moto, pessoal? Seguro completo, seguro de guincho, pra você não ficar na mão, não ficar na estrada, cara, Fulco Seguros, liga lá, faz um orçamento, faz uma cotação, você pode fazer seguro de terceiro, guincho, o telefone tá aparecendo na tela, vai lá, beleza? Outra coisa, quer comprar uma motoca, quer fazer um investimento pra comprar uma motoca, você pode fazer um consórcio, a Demi Motors, a melhor taxa de administração do Brasil, tá, e você coloca a parcela reduzida que cabe no seu bolso, você pode tirar a carta de crédito ou por sorteio, né, ou por lance programado, tá? Dá uma conversadinha nesse telefone que tá aparecendo aqui na tela, faça um plano exclusivo pra você. No site, você não consegue não, tem que ligar nesse telefone aí, beleza? Bom, vamos lá, pessoal, essa notícia nós tivemos, essa notícia, essa semana nós tivemos uma notícia que, de certa forma, foi muito boa pra todos nós, que é da vinda da Meteor 350 para o Brasil. Fizemos vídeos aqui no canal, falamos, nos emocionamos, nos empolgamos, porque é uma moto que resgata um segmento de motos que vem adormecido no Brasil há mais de 10 anos, que é das motocicletas custom, principalmente aquelas de média cilindrada, né, tendo em vista que é uma motoca de 350 cilindradas, monocilíndrica, com tecnologia embarcada, com freio ABS duplo, eu acho que é uma das primeiras vezes que nós teremos aqui no Brasil uma moto custom, de média cilindrada, que vem com tanta tecnologia embarcada, tendo em vista que outras, quando trouxeram, foi muito lá no passado, então as motos ainda tinham freio a disco na roda traseira, nunca tiveram ABS, né, as motos de média cilindrada, por exemplo, da Harley Davidson, nunca vieram, que seriam em Street 500 e 750, 50, então acho que essa é a primeira vez que nós colocaríamos no mercado nacional algo que vai, com certeza, complementar um nicho de mercado que está adormecido há muitos anos, e obviamente é normal que hajam especulações por parte de canais do YouTube, por conta da mídia, e até mesmo por conta das pessoas que querem, de certa forma, né, discutir sobre qual seria a precificação ideal para essa motoca no Brasil, ideal a gente sabe que é sempre baixo, né, porque nós temos uma economia que vai de mal a pior, nós temos um salário mínimo que é um dos piores do mundo, então, quanto menor o preço, mais acessível que fica o produto, né, infelizmente não é essa a realidade que a gente vê nos nossos dias atuais, né, então, quando nós, o primeiro ponto que eu acho que eu quero trazer para a discussão maior aqui é o seguinte, por que que essa moto viria com um preço menos de 20 mil, se nós temos tantas outras motos dentro do mercado nacional, de qualidade inferior, que entrega um produto extremamente duvidável, que se aproximam o preço dos 20 mil, ou que até ultrapassam o preço dos 20 mil, eu acho que a primeira delas que a gente pode falar, toca a flautinha, é a nossa famigerada Honda DV, né, uma moto do segmento das scooters, que o preço sugerido dessa moto é 18 mil e uns quebrado, ela chega em várias regiões do país acima de 20 mil, ou na casa dos 20 mil, então, já está um bom ponto de comparação, né, será que uma moto clássica, custom, né, será que ela vem num preço, tá, e esse, notem que esse é só o primeiro ponto de comparação, inferior àquelas motos que não entregam porcaria nenhuma, obviamente, este ponto, ele não apetece o lance do mercado, né, pode ser, eu particularmente acho que nas condições atuais, normais, de temperatura e pressão econômica, nas quais nós estamos vivendo, acho que é quase impossível uma moto com tantos gabaritos, como é a Meteor 350, e nota que eu não estou ganhando um centavo para falar disso, a minha preocupação é como que o mercado brasileiro vai, um mercado doutrinado por marcas, né, um mercado sedento, de vangloriar aquilo que não presta, vai encarar uma motoca dessa, essa é a minha única preocupação, né, e se vai saber analisar os pormenores do produto que tem na mão, né, então vamos só pegar aqui um detalhe rapidinho, quero mostrar para vocês o preço de algumas motocicletas que eu levantei aqui rapidamente, tá, e que nos mostram que de certa forma, né, nós podemos esperar algo diferente aí dessa Ryan Field, tá, então vamos lá, por exemplo, quanto custa uma Lander 250, tá, uma Lander Yamaha 250 cilindrados com freio ABS, tá custando 20 mil, então só para a início de conversa, né, são estilos diferentes, são propostas diferentes, e atendem a públicos diferentes, tá, então vamos para frente, quanto está custando uma MT-03, é uma moto que tem cara de robô, é uma moto naked, atende um público que gosta de moto naked esportiva, uma moto dessa custa 26.990, né, 26.990, são 27 mil reais uma moto dessa, tá, então não tem moto na casa dos 20 mil, aliás, temos, né, mas motos com tecnologia inferior, essa não, essa tem tecnologia embarcada pra caramba, 27 mil, quanto custa, vamos ver aqui, uma, por exemplo, uma Honda XRE 300 nova agora, 2022, custa quanto? Custa 27 mil também, custa o mesmo preço do MT-03, não! Então, assim, nós precisamos entender que nós temos um mercado abastecido com motos de plástico, que custa o olho da cara, quando nós entramos no segmento das scooters, aí, isso desanda ainda mais, né, já falei, vou repetir, né, Honda DV, na casa dos 18 mil, 20 mil, né, e nós temos diversos outros exemplos de motos que estão em segmentos diferentes, que não são no segmento custo, mas que são, né, colocados no mercado por essas grandes, que custam mais de 20 mil, né, nós temos aí motos de 160 cilindradas completas, que passam, chegam, ultrapassam a casa dos 14, 15 mil, dependendo da região, então, será que uma moto de 350 cilindradas, com tecnologia embarcada, com sistema de navegação, com freio a disco e ABS nas duas rodas, será que ela vai vir para o 17 mil? Não vai, né, gente? Nós temos que parar de acreditar no mundo cor-de-rosa, tá? E aí, o seguinte, nós temos uma mania de ter um preconceito muito grande no Brasil, com moto chinesa, com moto tailandesa, com moto intergaláctica, com moto indiana, com moto da... É, só que, o que acontece? Nós vamos entender, né, em um comparativo grosso e simples, se nós pegarmos, é, a história da Royal Enfield, a história das motos japonesas, tem um abismo cultural, cronológico, no tempo de pelo menos 50 anos, né? Ah, mas a moto passou pela, pela Inglaterra, e depois foi para a China, e virou uma bosta. Não é verdade, né, gente? Não é verdade. Tanto é que é uma moto, que em vários segmentos do motociclismo, principalmente no segmento das 350, é uma moto que domina o mercado indiano. É uma moto que se desponta na Europa, é uma moto que se desponta nos Estados Unidos, obviamente, igual, todas as outras marcas de motos, inclusive a Honda, que está com o recall aberto, na CB 350, é, Hines, lá na China, lá na China, lá na Índia, inclusive, ela, tem falhas no sistema de produção, porque produzir máquinas significa você testar no ambiente fora do ambiente laboratório, porque o ambiente de fábrica é um ambiente laboratório, quando isso vai para o uso, né, convencional da rua, óbvio que isso vai requerer adaptações, por quê? Porque os locais dentro do globo terrestre, eles variam, variam em temperatura, variam em forma, variam em condição climática, variam em microclima, e, obviamente, tudo isso vai afetar a motocicleta, uma motocicleta que é feita no padrão indiano e europeu, ela vai ter dificuldade de rodar no padrão chinês, japonês, brasileiro, óbvio, né, óbvio, essa é a grande realidade, então, quando nós pensamos na história desse motocicletismo inteiro, nós temos que lembrar que, dentre as marcas que hoje existem no mundo, a Royal Enfield é a mais antiga ainda em produção no mundo, Ela é simplesmente a marca mais antiga em produção no mundo, ela ultrapassa já a casa dos 120 anos de idade, ela é mais antiga que a Harley Davidson, ela é mais antiga que a Indian, e ela é, pelo menos, muito mais antiga do que Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, todos os japoneses que você quiser pensar, e muito mais antiga que as chinesas que vieram muito depois, então, categorizar uma marca dessa, e falar que ela não tem qualidade, pode até ser, agora, o que nós não podemos fazer, é esquecer, o tanto de qualidade, que as marcas que hoje dominam o motocicletismo nacional, também não tem, com moto rachando cabeçote, com moto que tem motor, que tem vida útil, que vai acabar, então, quando a gente vem com esse tipo de argumento, tem que pensar que isso tudo vai afetar o preço da motocicleta, e o mais impressionante dessa história toda, é o seguinte, se nós fizermos uma conversão direta do preço dessa motocicleta, fora do Brasil, para o preço nacional, o que não é uma forma correta, óbvio, não é uma forma correta, mas é uma forma que nós podemos usar, pelo menos para ter uma noção, de como que essa história, pode chegar do lado de cá, vamos pegar, por exemplo, uma moto dessa, nos Estados Unidos, vou pegar a mais cara aqui, é 4.599 dólares, eu acho, deixa eu ver aqui, uma super nova, 4.599 dólares, vamos colocar 4.600 dólares, tá, se nós fizermos uma conversão direta, que não é a forma correta, eu gosto de sempre frisar, porque o cara fala assim, ah, não pode fazer conversão direta, não pode fazer nada, pode fazer o que a gente quiser, se a gente não puder ter o poder da barganha, da especulação, por que nós estamos com esse canal então? Olha o Zé, conta quantos? Ninguém quer economista, aqui nós somos um grupo de amigos, que discutimos o motociclismo, e que vão falar o que a gente quiser, então vou fazer uma conversão direta, ah, mas não pode, não pode, então vai ver novela, não enche o saco, pelo amor de Deus, 4.599 vezes, vou botar o dólar 5 reais, tá, que ele chegou a 5 reais de semana, deve estar 5, 1, 5, 2, sei lá, 5 reais, 22.995, ah, vão tirar um custo Brasil, porque as motos funcionam mais barato do Brasil, bota 20 mil pelo menos, menos de 20 mil, não vem, não vem gente, não vem, e se vier, eu quero vir aqui e falar assim, você, quis dar um de mandinar, e se, eu quero, eu quero vir aqui e falar assim, eu estava errado, eu estava errado, porque é bom estar errado também, é bom, mas é bom trazer para um debate maior, então são 3 coisas, que nós temos que observar, só para resgatar, o que nós falamos aqui, estudamos no vídeo, primeira coisa, preço das motos de outros segmentos e marcas no mercado nacional, que estão o olho da cara, vou botar até mais um elemento, preço elevadíssimo, das motos Mad Max, que estão no mercado com 20 anos de uso, com 30 anos de uso, com 10 anos de uso, caindo aos pedaços, de um monte de gente doida, varrida, achando que a moto vale ouro, achando que vai fazer bitcoin com a moto, não tem gente, preço das motos de outras categorias, elevadíssimos, scooters elevadíssimos, trails elevadíssimos, street de plástico, caindo aos pedaços, 15 mil, uma moto dessa vinha 17, ah, mas se não vier 17, eu não compro, então não compra, então compre, um monte de plástico, continue reproduzindo, o mais do mesmo, assine o atestado, daquele conservadorismo burro, aí o cara pergunta, você teria uma Royal Enfield? Eu falei, teria, mas não teria um Meteor, que eu não gosto de moto de baixa cilindrada, eu já tenho uma moto de baixa cilindrada, se eu pudesse ter uma, eu ia querer uma 650, que inclusive, conversei com a Royal hoje, né, e fiquei sabendo que, não agora, mas existe uma possibilidade, dentro em breve, depois que essa moto foi lançada na Índia, de que venha para o mercado brasileiro, como moto, de trabalho, para eles investirem em um segmento, uma moto de 650, provavelmente é shotgun, então eu acho que tem muito assunto, para a gente, discutir, e debater, lá na frente, essa eu teria, 350 para mim é pequeno, eu gosto de moto grande, moto para mim, se não pesar 400 quilos, ficar na oficina toda semana, e gastar metade do meu salário, não presta, que isso rapá, por isso que eu ando de Harley Davidson, porque é a quebra, fala 300, fala 300, foi Harley Davidson, e fui para quebrar, e gastar dinheiro, pronto, arrumei a confusão com a Harley, olha, você tem que parar, de arrumar essas confusões, que se foda, não pode falar palavrão no YouTube, que se for duas vezes então, hoje estou com a macaca, estou brincando gente, é uma brincadeira, para vocês aqui, e o terceiro ponto, que nós falamos, foi com relação, aos preços fora do Brasil, que são indicativos, de que os preços, serão mais ou menos, ajustados, nesta, competência, e categoria, então é isso aí pessoal, porque a Meteor 350, não custará, nunca serão, nunca serão, mais de, ou menos, de 20 mil reais, no Brasil, se você concorda, deixe seu comentário, se você não concorda, deixe também, isso aqui é uma brincadeira, isso aqui, não tem o meu tom, muitas vezes, é négico, como agressividade, é uma brincadeira, eu acho que, eu respeito a opinião, de todos vocês, eu acho que é importante, a gente poder debater, colocar para frente, extravasar, isso aqui é para relaxar, gente, já tem tanta coisa importante na vida, isso aqui é para relaxar, para ter um momento aí, de relaxamento no final do dia, beleza pessoal, temos todos um excelente final de semana, hoje é sexta-feira, graças a Deus, acabou a semana, uma excelente viagem, e, daqui a pouco eu volto, valeu. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite.